Olá, meus amigos! Um pensamento para iluminar a nossa vida. Tomando um chazinho de frutas vermelhas, junto com o sachê veio esse pensamento. Sucesso. O segredo do sucesso é não ter medo de fracassar. Um pensamento de Gabriel Garcia Marques. Que nós não tenhamos medo de tentar. Quando acreditamos, quando sonhamos em fazer algo, que não tenhamos medo de fraquejar. E assim saberemos se seremos capazes ou não. Pensemos nisto e que tenhamos um excelente dia e uma semana muito iluminada com as bênçãos de Deus. Um forte abraço!